No vale de Luangua, na Zâmbia, duas tribos estão em guerra. De um lado, o poderoso bando Muamba, caçadores que governam esta região selvagem. Seus oponentes, um verdadeiro batalhão de 300 búfalos, armados e muito perigosos. A disputa de vida ou morte se desenrola e ecoa através de todos os animais daqui. Quando o confronto final se aproximar, quem vai sair por cima? Caçadores da África Este é o bando Muamba Uma família de 20 leões constantemente à procura de sua próxima refeição. Nove leoas poderosas são as caçadoras de elite do bando. Seus filhotes adolescentes estão ansiosos para participar da caçada. Treinando seus movimentos em qualquer oportunidade. No comando, um trio de machos orgulhosos. Axel Spike E Mohawk Essas feras temíveis são os leões mais poderosos da região e dominam um território privilegiado no coração do Vale de Luangua, na Zâmbia. É uma colcha de retalhos de pastagens e florestas repleta de animais que os leões gostam de comer. Do outro lado, está o grande rio Luangua. Uma tábua de salvação para tudo aqui. O território Muamba ocupa cerca de 20 quilômetros quadrados na margem oeste. É agosto. Três meses desde as últimas chuvas. E dois meses antes das próximas. Nesta época do ano, as presas não têm escolha a não ser se aventurar no rio para beber água. E com suas propriedades ribeirinhas bem localizadas, os Muambas estão na posição perfeita para acolher as riquezas da estação seca. Há um animal que o bando Muamba cobiça acima de todos os outros. O búfalo. Mas este prêmio maior é também o mais fatal. Esses gigantes de 900 quilos são matadores de leões. Tem cascos que atropelam os agressores por terra. E chifres que rasgam a carne. Blindado por sua pele grossa, é preciso um bando inteiro para derrubar um búfalo. Não é algo que se possa fazer com tranquilidade. Uma caçada bem sucedida a um búfalo geralmente requer a força dos machos grandes. As leoas se especializam em presas menores. Elas são especialistas em se esconder e surpreender. E essa paisagem de retalhos é cheia de esconderijos. A única esperança da presa é correr. Como todos os leões, os Muambas não têm resistência para uma perseguição longa. Mas quando a noite cai, a visão das leoas lhes dá a vantagem. Apesar de suas habilidades mortíferas, Apenas uma em cada três perseguições termina em um abate. Muito trabalho duro para uma refeição tão pequena. Um impala não rende muito para 20 convidados. Manter todos bem alimentados está testando as leoas Muamba até seus limites. Na tarde seguinte, o bando está com fome novamente. Desta vez, carne de porco está em oferta ao invés de carne de veado. O javali consegue escapar. Mas quando chega a noite e a temperatura cai, o cardápio muda novamente. Carne bovina. Um grupo de jovens búfalos. Um macho alimentaria essa família faminta por uma semana. Uma equipe especializada. As leoas se espalham. Seus movimentos são coordenados. Cada uma sabe seu papel na caçada. As muambas devem ficar fora do alcance de seus chifres incrivelmente afiados. Sua pele grossa frustra um ataque por trás. 900 quilos de músculo são praticamente impossíveis de deter. Sem os machos, pesos pesados do bando, as leoas não têm o tamanho necessário para derrubá-lo. O búfalo se refugiou em uma lagoa. E não há como alcançá-lo sem ficar preso na lama. O búfalo se refugiou em uma lagoa. Abandonando uma causa perdida, os leões famintos partem para caçar em outro lugar. Ao amanhecer, o búfalo já não está há muito tempo. E as leoas carregam as marcas de seu encontro contundente. Nos dias que se seguem, abates são poucos e distantes entre si. Quanto mais famintos esses leões ficam, Mais tentadora fica a presença de um búfalo. Mas este búfalo não está sozinho. Uma manada com 300 animais entrou no território muamba. É um terreno perigoso, dominado por conhecidos assassinos de búfalos. Mas as terras dos leões contêm ricas pastagens e acesso à água. Os soldados búfalos devem correr o risco. Mostrando o caminho está o guia. Um macho forte e dominante. Toda a manada deposita sua confiança nele. Esta estratégia mantém o grupo unido enquanto eles viajam pelo deserto. Os búfalos têm uma área muito maior que a dos leões, com até mil quilômetros quadrados. Eles seguem uma rota tortuosa por seus domínios, constantemente procurando novas pastagens. E nunca se aventurando a mais de 20 quilômetros da água. As visitas dos búfalos às terras muamba são breves e imprevisíveis. Enquanto caminham, mães com bezerros procuram abrigo dentro do rebanho. Cercadas por adultos corpulentos. Os bezerros pesam apenas 40 quilos ao nascer. Uma fração do tamanho de seus pais. Seus chifres são apenas pequenos tocos. Uma possibilidade muito mais fácil para os famintos muambas. Se eles conseguirem encontrar um filhote sozinho. Impalas e javalis já teriam corrido. Esses búfalos não vão a lugar nenhum. Em vez disso, eles se fecham ao redor dos bezerros. Então, viram o jogo. Os leões sabem que é melhor não lutar. Os búfalos vencem novamente. Andar em grupos garante a segurança dessa próxima geração. Também protege adultos que podem não sobreviver por conta própria. Leões e búfalos são velhos inimigos. A manada percorre os mesmos caminhos desgastados pelo território muamba várias vezes por mês. Eles são experientes em leões. Um animal sem rabo é um sinal claro de um encontro com um leão. Mas esse conhecimento funciona dos dois lados. Os leões sabem o que é preciso para derrubar um búfalo. Eles devem escolher a hora e o lugar certos para mudar as chances a seu favor. Os búfalos só estarão em seu território por dois ou três dias antes de seguirem em frente. A melhor opção do bando é seguir o exército de búfalos e procurar por uma brecha em sua blindagem. Cada movimento que os búfalos fizerem, os leões estarão assistindo. O implacável pisoteio e pastoreio de centenas de búfalos mantém essa pastagem aberta e impedem a invasão da floresta. Assim que eles limparem esta área de grama alta, os búfalos irão se mudar, retornando somente quando a grama se regenerar. Gnus e outros antílopes que comem pasto curto seguem no rastro dos búfalos, atraídos pela promessa de pastagem recém-exposta. Mantendo as clareiras abertas, os búfalos ajudam a atrair outros herbívoros para o território muamba. Em parte, o bando deve suas riquezas ao seu inimigo. Em seu segundo dia em território muamba, os búfalos atraíram outros olhos famintos. Leopardos são oportunistas e comem qualquer coisa, de camundongos a antílopes. Este grande macho pode chegar a derrubar um bezerro de búfalo se tiver alguma boa oportunidade. Denunciado. Galinhas d'Angola, que se alimentam de insetos perturbados pelo rebanho, são excelentes sirenes. Outro predador colocado em seu lugar. É uma lição para os leões famintos. Um ataque surpresa não é uma opção. A manada retorna aos negócios. Os leões não são os únicos animais querendo o sangue dos búfalos. Carrapatos mordedores se enterram em sua pele e são caçados por picabois de bico amarelo. Cada ave pode comer 100 parasitas inchados de sangue por dia, onde quer que eles estejam escondidos. Depois de limpar a clareira, seguem em frente, levando consigo os passageiros sedentos de sangue. Eles não entram nos domínios do bando apenas pelas boas pastagens. Búfalos têm que beber água todos os dias. Pontos de acesso onde 300 búfalos podem chegar até a água são poucos e distantes entre si. E o território do bando muamba está centrado em torno de um lugar assim. Este é o as na manga dos leões. E é por isso que a manada de búfalos continua voltando. A manada de búfalos A manada de búfalos com sede precisa de 35 litros de água por dia para se sustentar. Leva apenas cerca de 6 minutos para cada um beber sua cota. Mas em um grupo de 300, horas podem passar até que a sede de todos seja saciada. Os leões também vêm beber água. Mas a água não faz diminuir a fome crescente do bando. Os búfalos parecem alvos fáceis. Mas este não é o lugar para um ataque. Em um terreno tão aberto, não há esconderijos para os leões e há muitas rotas de fuga para os búfalos. Mas a manada não pode ficar tranquila. Outros caçadores de emboscadas estão de olho nos búfalos. Crocodilos do Nilo Os machos idosos podem chegar a quase 5 metros de comprimento. Este é o único predador da África forte o suficiente para derrubar um macho sozinho. Algo com que o bando Muamba só pode sonhar agora. Um abate manteria esses répteis alimentados por semanas. Errou. Mas o choque do ataque causa pânico. A debandada leva os búfalos de volta para a mata. O terreno preferido dos leões. A maioria da manada ainda está com sede. Mas eles estão nervosos para retornar ao rio. Antes do anoitecer, o batedor precisa encontrar água onde todos possam beber. Ele os leva a uma lagoa lamacenta ali perto. O resto de uma lagoa marginal, que já foi uma curva do rio. É muito rasa para esconder crocodilos. Mas está à vista das árvores de sombra favoritas dos Muamba do outro lado. O búfalo fareja os leões antes de vê-los. Sua visão é boa, mas seu olfato é ainda melhor. Os búfalos sabem que os leões não vão correr o risco de atravessar a lama profunda para atacar. E não há esconderijos para eles darem a volta por trás da manada. Por fim, os búfalos podem saciar sua sede. Enquanto os picabois exploram suas orelhas para obter uma cera rica em óleo. Onde a lagoa é mais funda, os machos mais velhos desfrutam de um agrado. Seu pelo ralo não os protege do sol e das moscas, mas a lama calmante oferece alívio. Esses velhos machos com crostas de sujeira são conhecidos como dagabois por causa da palavra local para a lama. Passado seu auge, eles vivem às margens do rebanho. Se os muambas famintos quiserem derrubar um búfalo, um dagaboi pode ser sua melhor esperança. Quando a manada finalmente sai da lagoa, o bando rapidamente contorna suas fronteiras e segue. Ansiosos, eles perdem uma chance de ouro. Uma fêmea grávida, presa na lama profunda. Mais fraca que os machos enormes, e agora mais desajeitada por sua enorme barriga, ela não consegue se arrastar para fora. Os leões não a viram, mas outros sim. Abutres de rabadilha branca começam sua vigília macabra. Um clã de hienas avista as aves a mais de um quilômetro de distância. Abutres de rabadilha branca só se interessam por animais grandes. Então as hienas sabem que há algo que vale a pena investigar. A gangue chega sob a proteção da escuridão. Elas estão invadindo o território Muamba. O bando e o clã são rivais mortais. Com menos da metade do peso de um leão, as hienas podem andar sobre a lama. Essas caçadoras habilidosas normalmente não lidam com presas tão perigosas. Mas a fêmea grávida sucumbiu ao calor e à exaustão. As hienas trabalham em silêncio para manter seu prêmio em segredo. Cada uma delas pode devorar 15 quilos de carne. Enquanto algumas se satisfazem, sentinelas ficam de olho no retorno dos leões. Alheios ao banquete que acabaram de perder, os Muambas estão a bem mais de um quilômetro de distância na trilha do resto dos búfalos. Na escuridão, a manada está em movimento. Desta vez, Spike está caçando com as leoas. Pode ser exatamente a vantagem que elas precisam. Os cautelosos búfalos fecham as fileiras, não deixando nenhum animal isolado vulnerável ao ataque. Cegos pela noite, os búfalos ainda intimidam seus inimigos. Mesmo com o macho a reboque, os leões sabem que não devem atacar essa poderosa formação. A escuridão aumenta as habilidades de caça das leoas. Ficando a favor do vento e usando a escuridão como proteção, eles perseguem pucos. Este é um campo aberto. À luz do dia, os pucos já teriam fugido há muito tempo. Mas no escuro, é muito mais difícil de detectar o inimigo. As leoas não conseguem manter uma perseguição de alta velocidade por muito tempo. Eles só correm quando um alvo está tentadoramente próximo. Com os adolescentes a reboque, não há coordenação para esta caçada. Toda a família se junta. Sucesso! Mas, novamente, não há o suficiente para se satisfazer. Com a comida tão ilimitada, as leoas comem primeiro. Os adolescentes ficam com as sobras. O bando precisa de uma boa refeição que alimente todos. Eles devem matar um búfalo antes que a manada saia do território deles. O tempo está se esgotando. De volta à lagoa, as hienas consumiram rapidamente a fêmea. Os abutres de rabadilha branca são forçados a esperar até as hienas terminarem. Eles foram os primeiros a detectar este banquete, mas devem se contentar com as sobras. Com as barrigas cheias, as hienas voltam para sua toca, fora do território inimigo. Os muambas estão exaustos. Seguir a manada está custando caro. Agora, a prioridade é conservar energia e manter o frescor. À medida que o calor da manhã se intensifica, o único sinal de vida é um bando de tecilões de bico vermelho. Eles são comedores de sementes, atraídos a áreas gramadas em busca de grãos suculentos. A pastagem frequente de búfalos no território dos muambas significa que há muito pasto aqui. É o local favorito dos tecelões. À medida que a semente de grama amadurece, as aves atingem proporções de praga. Os leões são conhecidos por invadirem ninhos de tecelões em galhos baixos e comerem filhotes quando os tempos estão difíceis. As coisas ainda não estão tão ruins para os muambas. No momento, esse bando só tem olhos para búfalos. No calor do meio da manhã, o batedor leva sua manada de volta à lagoa para beber água. O destino de sua infeliz camarada é esquecido. Eles ignoram o bando muamba do outro lado de um mar de lama. Tudo o que os leões famintos podem fazer é observar. Este não é o momento. Então, inesperadamente perto, alheio ao perigo, um enorme búfalo macho aparece do lado deles na lagoa. um dagaboy isolado da manada. Esta é a oportunidade que o bando estava esperando. E desta vez, eles têm tudo o que precisam para um ataque. As patas traseiras do velho búfalo parecem fracas. Ele pode estar ferido ou doente. Um adulto saudável poderia facilmente superar um leão. Mas esse solitário está vulnerável. Ele ainda tem 900 quilos de músculos e chifres. Um oponente formidável. As leoas estão prontas para atacar. Mas precisam do peso e da força de um macho para ganhar o dia. Spike se apresenta. O macho finalmente percebe o perigo em que está. A manada, sua única fonte possível de ajuda, recua. Eles devem manter as fêmeas e seus bezerros seguros. O dagaboy é dispensável. É a deixa que as leoas muamba estavam esperando. Elas distraem um macho. Spike aproveita sua chance. O destino do touro está escrito. mohawk se aproxima. Com o trabalho duro já feito, ele termina a tarefa com um aperto firme na traqueia do macho e o sufoca. A pele grossa do macho significa que os leões não podem chegar ao seu estômago como fariam com outras presas. Eles visam pontos fracos em seu focinho e na sua extremidade traseira. Axel chega quando as leoas rompem a carcaça. Ele não teve participação, mas como defensor do bando, pode reivindicar sua parte. Há muito para todos. Por fim, o bando tem a grande refeição de que precisava desesperadamente. Mesmo os adolescentes não precisam esperar a sua vez. O banquete continua pelo resto do dia. As leoas que comeram sua parte se retiram para a sombra para digerir sua enorme refeição. Digerir carne produz muito calor. Os grandes felinos têm que ofegar para se manterem frescos. Um macho como Mohawk pode comer mais de 40 quilos de carne em uma única refeição. Depois de um banquete como este, ele não precisará comer por dias. E ainda há muita carne sobrando na carcaça para os adolescentes vorazes. ao cair da noite, todo o bando está saciado. Enquanto eles dormem após sua refeição épica, intrusos chegam. O clã está correndo um risco vindo aqui. Os leões matarão para defender sua carcaça. Mas os muambas estão tão inchados que mal se mexem. Tudo o que resta é a casca da pele dura do búfalo sobre o esqueleto. As hienas não são comedoras exigentes. Suas mandíbulas fortes cortam seu couro espesso e elas mastigam e engolem os ossos. As leoas podem não estar mais com fome, mas não vão permitir que suas rivais tenham uma refeição grátis. O amanhecer revela tudo o que restou do enorme velho búfalo. borboletas atraídas pelo cheiro do abate se alimentam de seu conteúdo estomacal derramado como um exército de outros insetos. A grama semidigerida é rica em sais valiosos e aminoácidos. Nada dessa batalha épica é desperdiçado. os leões vitoriosos descansam juntos com a fome finalmente satisfeita. Depois de três dias seguindo os búfalos errantes, a determinação do bando muamba foi recompensada. Eles enfrentaram seu adversário mais perigoso e venceram. É hora dos búfalos deixarem o território muamba em busca de novas pastagens. Eles perderam dois integrantes, mas se saíram bem protegendo seus bezerros. Eles partem mais uma vez ao longo de trilhas bem percorridas. Em algum momento, eles voltarão e o bando muamba estará esperando por eles. e o bando Amém.